Eu sou mais feio jogando do que bater em mãe. E quem é que essa luta de aí faz? O cara sai da minha arma. Filho da mãe. Ó o cara é meu fã, mano. Cai do meu lado, pega o meu colete. Meu Deus do céu, mano. Ai, ai, velho. Quem não é fã dessa delícia? Adoro. Vamos parar com essa coisa aqui que... Daqui a pouco ela bota a música, esses momentos de amor aí. E vocês vão sair. Pelo amor de Deus, velho. Não. Eu gosto de um forró romântico. Não tem um. De que, velho? Mastros com leite. Mastros com leite. Mastros com leite. Muitas coisas. Carisma. Rapaz, esse daí. Esse daí. Sai de mim, pai. Tu é doido. Tem demência? Pelo arranque, pelo derro. Eeeeee. O pabu. O camuf. Mochila 3 comigo, viu, gente? Kappa 3 também. É nóis. É área azul. Relaxa, tem pra todo lado essas coisas. Tá, desculpa qualquer coisa. Eita, pô. Centosa, centosa. Centa em quem mesmo? Mano, não tem kit na área azul, mano. Maluco. Tem, senhor. Acabei de achar, mano. Acabei de achar três aqui. Seis, acabei de achar seis. Agora, ali, não. Olha só. Maluca é brabo. É o cara reclamar que aparece. O problema de vocês, irmão. Eu tô perto da área azul, meu. Vocês estão muito calados. Pede pra jogar no vídeo, tio. Tá me implorando, gente. Eu não queria falar nada, não. Mas implorando pra gravar, pra gravar vídeo. E o pai, anda, deixa aparecer no vídeo, sim. Não acredito, mano. É porque eu nunca joguei com o famoso, assim. Não quero ver. Eu nunca fiz um vídeo pra jogar no canal. É complicado, mano. É, mano. É difícil. É, mas tem que respeitar o bagulho. Dois mil anos depois. Ó o cara lá, ó o cara lá, ó o cara lá. Tem mais? Tem. Ele tava atirando alguém. Em cima do morro. Pai da antena. Ele tava lá. Ele tava na NE, antena, por ali. Desceu. Aonde? 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 Na pedra, indo lá, pra salvar. Não vi, mano. Quem tá de carro? De bucha lá, já tá vindo? Tô de carro. Olha aí o carro que eu tô. Eu percebi pelo lado, mas já pra chegar. Tô meio de cima. Tá em cima do morro. É o bem. Tentei pegar o morro aqui. Três capas deitei atrás da árvore. Tá no morro? Tá no morro lá. Eu tava, eu coloco o gelo. O do gelo? É. Daí eu peguei o outro do morro. Tem mais um morro mais em cima aqui. Botou o gelo pra mim. Tô avançando. Não jogou granada. Bora, 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 bora. Nossa, mano. Não sai gelo. Do lado esquerdo tem um. Aonde é? Faça a visão aqui. Tá no gelo aí, ó. Eu saí lá agora. O outro é no cedo. E... Com meio dano. Ah, nossa. Nossa, 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 nossa. Aqui, a esquerda aí. Olha, a esquerda aí. Eu saí do fogo e falo pra lá. Boa ali. Matou? Sim. Ah, não pegou. Bota gelo, bota gelo. Bota gelo, bota gelo. Tem mais uma bala aí. Oxi. O que foi isso, men? Acontece, acontece. Caralho, que susto, men. Que isso, meu coração, velho. Véi, que susto, men. Eu tô com a mão no coração aqui. Você não tá ligado, velho. É, gente. Mas valeu, viu, hein? Certo. Vamos cair juntinho agora pra nós. Só tô esperando a gente conseguir gravar esse vídeo, mano. Que eu vou baixar muito esse DP aí, cara. Eu tô fudendo. Eu tô dando demais. O cara aqui, ó. Eu sou só de MP40. Tem dois capas nesse aí, Zé. Eu roubei. Não, eu tenho outro. Você embala no MP, Zé. Nascocha. Cadê, Zé? Nascocha. Já vi. Dei capa. Viu, não. Ah, ah, meu rio. Entrou na casa, entrou na casa. Entrou comigo, entrou comigo. Você é SMG. Não, ganhou até aqui. Você é SMG. Cadê esse squad? Tem um comigo. Vem pra cá ali. Vem pra cá ali. Certo, sem bala. Tem um, final do outro. Tem um cara ali no fundo. Lá no fundo tem um cara. Peguei o MP10-14. Tô indo, banho. Os caras aqui no fundo, né? Cadê? Em cima da plataforma. Pulou, pulou. Capa. Boa. Boa. Era um dois. Matou quantos? Não, foi dois direto. Só se tiver outro squad. Eu matei três. Tem outro squad que eu tinha derrubado dois. Abra as contagens aí. Matei três. Eu não matei. Dica esse token aqui, velho. Dica esse token aqui. De quem é o token aqui, velho. De quem é o token aqui. Pega aqui, pelo amor de Deus. Tem mochila a três, mira. Tem um monte de coisa aqui, velho. Eu não jogo de token. Não, eu também não, velho. É dos caras aí, pô. Quando morre. Como que eu tomei dano? Tem cara comigo, squad. Tomei dano da chupetinha, mano. Acontece. Relaxa, eu dou conta só, velho. Achei dele. De boa. Eita pra... Entrou na casa. Aí, baixo, 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 baixo. Eu só tinha dois kits, velho. Tive que pisar os dois. Capa. Ah, caí. Ah, isso é. Capa de AK. Foi mal. Tocou, tocou. Boa lei. Tô levantando. Aí, de capa de 90 lá. Metei, ela baixou. Tomei, costa. Eu tô vendo tudo calado. Matei dois. Não tô vendo ninguém, mano. Tem cara nega pra isso aí. Tem cara nega pra isso aí. Dei capa lá no gelo. Espera o gelo dele. Espera o gelo dele pra eu ruxar. Deixa ele dar a cara. Ah, tomei aqui, safado. Papei, papei. Tava focado no gelo, pô. Foi sem querer. Mano, o cara que me matou foi o das costas. Foi esse cara aí. É, então. Aí eu vi que eu tomei do outro lado, pô. É muita informação pra você, menino? Tomei, mano. Hum, gelo sem kit. Tu tem 20 balas de SMG. Tá indo bem? Eu tô com 50 grita, pega aqui. Ah, que safado, mano. Negativa das costas. Sei que tava a gerar o caso. Ó, tem mira 4 aqui, ó. Peguei. Tem upador de colete por aqui, gente? Tô com aqui. Tu tá com muito miado? Não, upador, não é pra restaurar, não. Ou tiver um colete quebrado aí, sei lá, um 2, se é alguma coisa começar. É pra não gastar o kit de reparação nesse daqui, entendeu? Não. Eu vou entrevistar o Baiana agora pra dar umas informações aí. Ô, Baiana, como é que você conheceu o Free Fire, cara? Rapaz, eu vou falar pra você. E aí, do cara aqui? É squad? Oxi, oxi, oxi. Zé, sabe quantos são? Eu só vi ele derrubando um, machado no chão. Deve ter mais. Meu Deus. Ixi, maia. Meu Deus, tá. Eu era uma pessoa muito crítica. Eu não gostava do Free Fire. Falaram que Free Fire era um jogo muito ruim e tal, não sei o quê. E comecei a jogar. Não vou mentir. Eu comecei a jogar também o caso do público do Free Fire, que é muito grande. E aí, negócio vai, negócio vem, acabei gostando do jogo. Mano, tem um quadro bem lá no celeiro. O mágico é tipo a gente, assim, quando não joga um dia, fica bumiado. Pula, eu pego a chupetinha e levo o dano. Eu não entendi nada agora ali, velho. Eu buguei, não consegui atirar no cara, velho. Aí, eu conheci também porque é o GB, mano. Sabe o GB? O GB dos códigos lá? Ele era administrador do pub, antigamente. E ele me desacidava muito com o pub. Aí, ele falou assim pro Baila. Eu vou pro Free Fire, cola comigo, que é sucesso. Eu falei, beleza. Ah, vamos nessa! Tamo aí, né? Tamo aí, na luta, né? Tipo, um guri humilde que não ficar pedindo. Quem não me pede, eu sempre dou um código, velho. Agora, o cara fica todo dia, eu vou dar um código aí, velho, velho. Eu vou dar um código aí, velho. É chato, né? Sim. Mentira, você mentira, eu tinha 999, não era nem 99 mais, era 999 mensagem no Instagram. Nossa. Eita porra. Ó, os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui. Tapa. Tapa. Não, puxou mais pra direita. Opa, seguro o... Papei, desculpa. Desculpe. Não, relaxa, já passei tudo, já tá vendo? Se ganhar de barra de SMG, agora eu tô gote. Tem cara aqui? É, 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 é. Fiz strike. Caraca, velho. Aonde, 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 aonde? Na tua direita, na tua direita. Puxa pro carro quebrado, velho. Você abaixa aí. Deitei dois já. Pega a visão. Devegar a visão. Deitei um, deitei um, deitei um. Matou aí. Posso ir pra aquele negócio ali? Já tô... Ai, já tá aqui, já tá ligando. Já matou? Claro. Pai, toa de posse pra ali, enquanto aí vocês estavam matando os caras. Os caras aqui, foda, tirou lá de fã. Cês são profissionais, irmão. Eu não sou, não. É, é igual o Bob. Já subiu filme Tropa de Elite? Não vai subir ninguém. Quando o cara vai treinar os caras lá, avançar na favela. Ah, mas na humildade mesmo. É que vocês podiam me arrumar um código. Bati pra casa da porra, diabo. Você tá querendo pedir muita coisa, não, mãe? Bem, quando tiver o código da Angelical, fio, vamos fazer uns mega sorteios. Aham, código da Angelical, coitão é. Tiro, bairro. Vai rolar um mega sorteio. Oi? Oi. Tem vezes que eu acerto o capa, tem vezes que eu não acerto. E quando eu não acerto, eu fico nervoso, porque eu falo assim, pô, vou morrer. Eu não lembro de botar gelo, eu tenho que lembrar de botar gelo. Fico muito nervoso, cara. Mas você joga quanto tempo, Free Fire? Free Fire? Eu jogo o que, Lucas? Uns quatro meses, três meses, né? É o mesmo tempo. Tá muito bom pra isso, velho. Eu jogava brincando no celular, não sabendo nem me mexer direito. Você era feio? Andava igual um bote doente mental e orgânico. E ganhava a parte da faca, pô, eu sou foda, tá ligado? Sou foda! Mas tem que entender que você tá com muito bem no capa, não. É normal isso, velho. É só pra tá mais concentrado, entender que você não vai entrar aquele mito que você é, não, tá ligado? Agora aqui, vou dar um capão agora aqui, moleque. Calma, tá onde, pivete? Só da ideia que eu vou matar. Fala aí. Opa. Ué, derrubou os caras, tá no gelo ainda aí, ó. Cara, tomou um capão de 737, entendeu? Nada. Derrubou os dois. Ué, cadê o cara daqui? Tava aqui comigo. Aqui, 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 aqui. Batei na mina. Aí. Ah, eu gasto no gelo. E o cara matou na mina, men. Foda. Vai passar na mina aqui, o cara vai correr, vai morrer. Aí, eu achei que era do... Você é burro, cara? Que loucura. Eu achei que a mina era do inimigo. O Lucas falou a mesma coisa, o Lucas tava matando passarinho. Eu não entendi o que ele falou. O meu chefe falou que eu tava matando passarinho também, que ele tava assistindo eu jogar aqui. Aí, eu atirei e a mira subiu. Aí, eu falei, olha os caras embaixo. Eu falei, ah, vai acertar, eu tiro nos caras. O pessoal lá trava muito, muita sense, mano. Tem que ficar atirando passarinho pra poder não travar a sense, senão ele já tira. Eu vou fazer um vídeo jogando de 12WM. Esse é o baiano mais conhecido como Price TV. É, prendi. Em nome do seu Jesus, que me chutei da desgrama. É o Price TV. Bolsa dele tá sempre lotada. Não, ele não pega a mulher, não. Não, ele não pega a mulher. Não, não. Nossa. Caramba, é. Ladrão. Ladrão. Foi capa de cara. Foi capa. Olha os caras aqui. Olha os caras aqui. Vou ficar aqui. Eu não sei ver, eu não sei ver. Mais uma que papada, mano. Desculpa. Fica puto, mano. Tá ligado? Não foi porque eu quis, tá ligado, meu? Eu tirei sem querer. Ele desceu, meu. Tá vindo por trás aqui, ó. Certeza. Ah, você falou com o cara aqui, mano. Panelinha, JV, apelão. Tá sabendo estar outro em vocês? Rapaz, eu tô mais perdido que isso aí em tiroteio, mano. Apareça, filho de quem, cara? Não. Tá bonito, não. Deixa eu matar. Deixa eu matar, véi. Ah, não, mano. Não, na cara não, Bahia. Vai, galera. Booyah. Deixa o like, se inscreve, compartilha. A galera que tá jogando aqui é do meu time. Acho que menos o outro aí. O último, o Ale, alguma coisa. O Ale, você tinha. Estagando do JV e do... Pó, a info vai tá aqui, tá? A gente faz parte da CWG, que é um time aqui de Salvador. Tamo junto, é nóis, doidão. Deixa o likezão, compartilha, se inscreve. E é nóis. Fui. 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 Fui.